Eu descobri que quando se lida com uma mulher que tem um problema, a última coisa que ela quer receber do homem é uma solução. Meu pai se preocupava com a cilada que estava caindo. Oi, amor. Não entendo por que você não consegue me ouvir. Eu tô aborrecida e quero contar o que houve no trabalho. Eu te escuto quando você reclama do trabalho. Meu pai nunca reclamou do trabalho, não importava o que acontecesse. Uma vez ele bateu no muro. Como foi o trabalho? Legal. Uma vez assaltaram ele. Ah, como foi o trabalho? Legal. Uma vez, nem separam a cabeça dele. E o trabalho. Legal. Ô, Cris, me dá um pedaço daquele bacon. Eu só fiz uma sugestão. Acha que fiquei casada há 14 anos porque precisei de sugestão? Se eu precisasse disso, eu arrumava uma caixinha de sugestão. Preciso de alguém que me escute sempre. Se a Charmaine me disser mais uma palavra, eu estrangulo ela. Ela sabe o que tá sentindo agora. Então você só quer que eu escute? É, meu bem. Eu tenho que saber que está do meu lado. Meu pai tentava entender o ponto de vista da minha... Como a minha mãe parou de falar, meu pai começou a escutar. Como foi o trabalho hoje? Era o que ela precisava ouvir. Não vai acreditar no que aconteceu. O que aconteceu? Eu ia tirar minha hora de almoço a uma da tarde, mas aí Charmaine resolveu sair meio dia e meia. De repente. Meio dia? Ela fez de propósito. Ela sabia que eu estava com fome e não podia sair. E ela tava sabendo? E ela não ficou na rua só uma hora. Ela ficou uma hora e oito minutos. Uma hora e oito minutos? É. Ela é doida. É doida. Sai meio dia e meia e fica uma hora e oito minutos no almoço e você nem pode sair. É disso que eu tô falando. Doida. Que bicho mordeu ela? Ah, sei lá. Minha mãe não sabia o que tava acontecendo do outro lado da cidade. Então a Rochelle se atreveu a me dizer Charmaine em termos de maquiagem melhor usar polka. Usar polka? E ela se atreveu a atender meu telefone. Você sabe que ninguém pode atender, só eu. Ela atendeu? E agora a fita da máquina de escrever sumiu. Eu sei que a Rochelle pegou. Eu não posso provar, mas sei que ela pegou. Ela falou da sua maquiagem, atendeu seu telefone e roubou a fita da sua máquina. Eu lhe disse que essa mulher é doida. Eu lhe disse que ela é doida.